Galera, eu tenho certeza que o sonho de muitos aqui no Brick Heaven é simplesmente virar administrador, né? Até porque, véi, virando administrador aqui do Brick Heaven, você consegue fazer muitas coisas secretas, como por exemplo, véi, voar e muito mais, né? Só que hoje, doido, eu quero virar administrador aqui, só que de um jeito diferenciado, né? Eu vou fazer com que as pessoas acreditem que eu sou administrador, sendo que na verdade eu não sou não, né? Vem, eu vou pegar aqui um carro aqui do Brick Heaven, doido. Mas deixa eu ver aqui qual deles eu vou pegar. Tá, pega esse daqui mesmo, porque, véi, esse daqui, tipo, faz tempo que eu não uso esse daqui não, né? Vem, eu tô chegando aqui na frente, e doido, não tem um caminhão gigante aqui nessa parte, doido. Vem, mas ele tá fazendo ali o que, véi? Sério mesmo? É, e tem um jogador exatamente ali atrás, que, véi, ele tá tentando vir ali, tipo, no caminhão aqui do Brick Heaven, né? Vem, o que ele tá fazendo aqui no Brick Heaven, véi? Sério mesmo? Ele tá chegando aqui na frente, não sei o que, véi. Ô, doido, volta aqui, véi. Sério mesmo? Não, porque eu quero ir aí também nesse carro aqui do Brick Heaven, né? É, acho que ele me abandonou, doido. É, tá bom, né? Doido, eu vou pegar esse carro aqui do Brick Heaven. Ele vai ter que ir uma surpresa aqui no Brick Heaven. Vem, sério mesmo? Olha, eles tão chegando aqui na frente, e tome! Bati aqui neles, doido. Olha, infelizmente, doido, eu vou ficar atrapalhando aqui vocês, porque, véi, vocês não me deixaram vir aqui, né? Olha, e detalhe, o jogador tá indo ali na frente, sem nenhuma pessoa aqui em cima, né? Doido, ele simplesmente se esqueceu aqui que ele tava levando uma pessoa, e tá saindo daqui, tipo, sem mais nem menos, sem nenhuma pessoa no caminhão, né? Doido, isso aqui foi realmente genial, doido. O jogador, ele tá exatamente aqui, doido. Ele tá chegando aqui nessa parte, não sei o que, véi. Doido, mas eu quero saber que é você, doido. E ele disse ali, você me leva de volta lá. Doido, mas eu não vou não, tá? Eu quero saber primeiramente que é você aqui no Brick Heaven. Eu disse que é você, doido. Não, que eu nunca vi esse jogador antes aqui no Brick Heaven. E é provavelmente a primeira vez que eu tô vendo ele, né? Eu não sei o que é aqui feio, né? Ele disse ali, eu sou prefeito da cidade. Tá aí, você acha isso bem importante? Tá, eu perguntei que você acha isso bom? Não, eu quero ver o que ele vai falar aqui no Brick Heaven, porque, doido, eu sou simplesmente administrador, né? E ele disse ali, você, você é o que, então? Doido, eu sou simplesmente administrador aqui do Brick Heaven, tá? Olha, eu disse que é a DM, e, doido, eu tô chegando aqui na frente. Olha só o caminhão, onde é que ele tá indo, né? Doido, mas é o seguinte, eu tô chegando aqui. Aí, bati ali nele. Nossa, ele, doido. Ele teve um acidente feio, né? Vem, eu tenho dó desse caminhão, porque, vem, ele tá sofrendo aqui demais, tá, véi? Sério mesmo? Olha, ele tá voltando aqui atrás. E, doido, será que ele tá vindo aqui na minha direção? É, na verdade, não, né? Ele só voltou ali, tipo, a andar aqui no Brick Heaven e nem percebeu que o prefeito aqui, ele sumiu, né? Doido, olha, eu tenho péssimas notícias, mas os teus amigos aí, doido, realmente, eles não são tão amigos assim não, tá? E ele disse ali, você deve me ajudar, porque eu sou a DM, né, doido? Não, eu não tô nem zoando, tá? Ele vai ter que me ajudar aqui no Brick Heaven, porque, vem, eu quero conquistar aqui, simplesmente, a confiança dos jogadores, pra eles acreditarem aqui que eu sou administrador, né? E ele disse ali, prove. Tá, como é que eu vou provar aqui, vem? Eu sou administrador, doido. Não, sério mesmo, como é que eu vou provar isso daqui, sendo que, vem? Simplesmente, eu não sou a DM de verdade, né? Doido, eu tô chegando aqui na frente. Tá, eu tenho que pensar em um jeito aqui urgente de fazer isso daqui, tá, véi? Sério mesmo? Ó, tô chegando aqui na frente. Eu não sou o que eu fiz aqui, doido. Não, o carro, ele tá desse jeito aqui no Brick Heaven. Tá, acho que eu consigo andar desse jeito, né? Ainda é muito certo, não. E eu disse que você não vai querer que eu prove, né? Doido, vou começar, tipo, a falar coisas dizendo assim que, tipo, que não vale a pena e coisas do tipo, pra ver aqui, se ele realmente vai querer, né? E, doido, tem um jogador exatamente aqui. Doido, ele tá olhando aqui o quê, véi? Ele disse ali, você é a DM mesmo? Ele tá vendo aqui minhas conversas, tá, doido? Pois, DM é esquisito, tá, véi? Sério mesmo? Eu acho que é falta de, tipo, educação, você ficar espionando aí a conversa dos jogadores. Mas, eu sou sim, né, doido? E eu disse que sim, né, doido? E eu disse que sim, eu tenho até verificado aqui no Roblox, né? Eu tenho realmente verificado aqui nas mensagens que eu mando. E, véi, eu quero ver se ele vai acreditar aqui no Brick Heaven, né? Não, porque eu quero muito convencer que o prefeito, tipo, pro prefeito que eu sou administrador. Porque daí, doido, eu vou conseguir muita coisa aqui no Brick Heaven, né? E ele disse ali, a DM, deixa eu te ajudar, por favor? Tá, seguinte, prefeito, eu preciso que tu saia daqui, doido. Eu disse que saia do carro o prefeito, porque ele vai ser meu ajudante, tá, véi? Não, tô realmente falando sério, tá? E ele disse ali, não, eu vou. Doido, ele vai virar meu ajudante aqui no Brick Heaven. Olha, tá bom, né? Tipo, eu não vou reclamar disso daqui, não. Porque, véi, tem dois ajudantes aqui no Brick Heaven. Realmente é melhor do que só um, né? Olha, acredito que sim. E ele disse que vai no início, eu vou te ajudar a ter uma vida boa. Vê, tu vai me ajudar a ter uma vida boa aqui no Brick Heaven. É, tá bom, né? Tipo, eu não vou reclamar disso daqui, não. Na verdade, esses dois já tá realmente bom, né? Vê, eu tô chegando exatamente aqui. Vai ter um jogador aqui entrando aqui no Brick Heaven, né? Doido, ele tá vindo aqui na minha direção. E ele disse ali, ô, mendigo, me leva pra minha casa. Doido, ele tá me chamando aqui de mendigo. Não, eu tô falando sério, véi. Ó, o prefeito, ele levantou exatamente ali. E ele disse ali, eu sou prefeito, ele é DM. Respeite. Doido, isso daí até que é verdade, né? A gente é, tipo, eu sou a DM. Com certeza eu sou, né? Ele é simplesmente prefeito, mas doido. Eu acho que ele virou prefeito porque ele quis, né? E não porque a população ele quis, né, doido? Eu tenho certeza que foi isso, né? Ele disse ali, e daí, pobres. Ele tá me zoando aqui e simplesmente vazou, doido. Vem, eu vou ir atrás daquele jogador, tá, véi? Sério mesmo. Não, realmente, eu vou ir atrás daquele jogador, né? E doido, ele tá aqui no telefone. Doido, mas tá fazendo o que aí no telefone? E ele disse ali, polícia, prenda o bacon hair. Vem, acho que não precisa disso daí, não, tá, véi? Sério mesmo? Não, porque, tipo assim, ele foi bem mais desumilde do que parece, mas, tipo... Acho que não precisa prender ele, não, né? Eu disse que não precisa, não, tá, véi? Não, eu tô realmente falando sério, tá, doido? Não precisa fazer isso daí, não, porque, véi? É só um jogador que, véi, não sabe o que falar aqui no Brick Heaven, não, né? É, e simplesmente tem um policial vindo aqui, né? Não, olha só isso daqui, doido. Realmente, ele tá vindo aqui na minha direção aqui do Brick Heaven. Vamos ver o seguinte, vem cá, doido, ó. Ele tá ali na frente, tá, véi? Não, na verdade, ele tá parado ali no meio do nada, né? E eu disse ali, doido, ó. Não, porque ele tá simplesmente parado aqui no Brick Heaven. Acho que ele percebeu o que ele fez, né? Tanto que ele tá saindo daqui e o policial, ele foi, tipo, atrás dele, né? Tá, vou deixar os dois brigando aqui no Brick Heaven, porque, véi, eu acho que realmente, doido, eu quero ver aqui minha mansão aqui do Brick Heaven, doido. Minha pergunta é que tu tem uma mansão, doido? Não, porque se ele tiver uma mansão aqui no Brick Heaven, eu vou querer, né? E ele disse ali, não, eu sou prefeito, mas não tão rico assim, não. Tá, ele é prefeito, mas ele não é rico. Tá, seguinte, eu vou pegar uma casa aqui no Brick Heaven, que no caso, doido, vai ser simplesmente, doido, esse hotel aqui do Brick Heaven, doido. Não, porque, assim, se eu cansar de um quarto aqui do Brick Heaven, de um desses quartos que tem aqui, eu vou lá e mudo pro outro, né? É exatamente isso que eu vou fazer, doido. Enfim, ele tá vindo aqui nessa, nesse quarto aqui do Brick Heaven. Não, quarto não, né? Nesse hotel. E ele disse ali, você é muito gente boa, pegou um hotel pros jogadores. Doido, na verdade, isso aqui não é pra eles não, tá? É só pra mim aqui no Brick Heaven. Tá, não vou falar que isso aqui é só pra mim não, porque eu tenho certeza que, véi, ele vai ficar reclamando aí e simplesmente não vai acreditar não, né? E ele disse ali, eu vou ser gerente e atender as pessoas que vierem. Tá, seguinte, ele realmente mudou o que eu ia fazer aqui no Brick Heaven? Porque, véi, eu ia simplesmente, tipo, fazer que isso aqui, tipo, fosse minha casa aqui do Brick Heaven, mas ele mudou, né? Tá, será que dá pra clicar alguma coisa dessas aqui no Brick Heaven? Tá, tem esses botões aqui. Doido, é que eu queria mudar aqui o tema aqui dessa casa, né? Ó, dá pra desligar isso daqui e também, doido. Mas isso aqui desligou o que, véi? Oxi, eu não sei, doido, sério. Doido, eu tenho que ver aqui o policial. Como é que tá indo aqui a perseguição dele aqui no Brick Heaven, né? Não quer ter onde eu sei, doido. Ele, tipo, deve tá indo bem a perseguição, né? Mas ele tá vindo aqui nessa direção, doido. Não, você viu, doido? Simplesmente, ele tá descendo aqui embaixo. É, acho que eu tô vendo aqui o jogador indo preso aqui, ao vivo, aqui no Brick Heaven, né? Mas ele tá chegando aqui do lado, não sei o que, véi. É, simplesmente, esse jogador já era, né? Mas ele tá realmente indo preso aqui no Brick Heaven, doido. Ele tá ali na viatura aqui do Brick Heaven, né? Não, olha só o que tá acontecendo, véi. Ele tá segurando esse item aqui do Brick Heaven. E aí, o jogador, ele tá indo ali, né? Olha, infelizmente, doido, ele já era aqui no Brick Heaven, tá, véi? Sério mesmo. Doido, mas eu vou aproveitar aqui. Eu vou mudar aqui meu carro aqui do Brick Heaven, tá, véi? Ó, eu vou tirar essa coisa aqui de cima. E, véi, eu tenho que começar aqui a contar pros jogadores que eu sou a DM aqui no Brick Heaven, tá, véi? Então, doido, eu vou vir aqui simplesmente no hotel aqui do jogo. E vou deixar bem claro que, véi, esse hotel aqui é de administrador aqui do Brick Heaven, tá, véi? Tá, véi, eu tô exatamente aqui. E, doido, eu vou deixar uma placa, tipo, aqui mais ou menos do início aqui do Brick Heaven, dizendo isso daqui, né? Tá, vou escrever aqui, doido. Aí, véi, escreve aqui hotel de um ADM do Brick Heaven, doido. Não, porque se alguma pessoa vir aqui, simplesmente ele vai ver isso daqui, sabe? Tá, vou colocar aqui simplesmente, doido. Respeitem o jogador de roxo. É exatamente isso que eu coloquei, doido. Só pra, tipo, eles perceberem que, véi, realmente, doido, eu sou a DM. Mesmo não tendo aqui poderes de administrador, né? Eu não tenho poderes de administrador pra mostrar pros jogadores, mas, tipo, se eles quiserem, eu mostro isso daqui, né? E, véi, tem um jogador aqui que diz se você não é ADM. Doido, tem certeza que eu não sou, não, doido? Tá, eu disse que sou sim, né, doido? Não, porque realmente eu sou administrador aqui do Brick Heaven, né? Ó, e detalhe, o jogador chegou exatamente aqui e ele disse que ele, assim, não fale mal dele. É, jogador aqui, realmente, ele tá me defendendo aqui demais, né? Ela disse ali, então, eu quero provas. Doido, seguinte, eu tenho um jeito aqui de provar no Brick Heaven que eu sou ADM. Só que, véi, esse jeito aqui, tipo, é simplesmente um segredo que eu descobri aqui no Brick Heaven, né? E eu disse que vem cá, doido, ó. Não, porque eu vou provar pra esse jogador aqui que eu sou ADM. Do Brick Heaven, né? Olha, ele chegou ali naquela parte, não sei o que, doido. Vem, realmente, ele tá fazendo ali o trabalho dele muito bem aqui no Brick Heaven. O único problema é que, doido, tem pessoas vindo aqui nesse hotel aqui do jogo, né? Eu disse que, olha o que eu coloquei no jogo, né? Com certeza fui eu que coloquei, né? Tá, eu disse que vem cá, doido, ó. Não, porque pra você que não sabe, esse aqui é um segredo do Brick Heaven. Que pouquíssimas pessoas sabiam, né? Ó, tu vai ter que descer exatamente aqui, doido. Olha, ela tá vindo aqui, não sei o que, véi. Vem cá, doido, ó. Porque eu vou ter que vir aqui nessa parte aqui do Brick Heaven. E simplesmente, doido, atravessar aqui a parede, né? Aí, vem cá, doido. Não, olha só o que eu descobri aqui no Brick Heaven, doido. Eu vou ter que vir nessa parte e, véi, se eu clicar nesse botão de vermelho aqui do Brick Heaven, simplesmente, doido, eu vou sair voando, tá? Eu disse que encosta ali naquele botão, doido. Não, o jogador vai ter que fazer isso aqui no Brick Heaven. Ela disse ali, ô, Chito, acha que isso faz algo? Vem, eu tenho certeza que faz, né? Até porque, véi, ela foi exatamente ali e simplesmente desapareceu, né? Não, porque pra você que não sabe, o jogador simplesmente sai voando aqui nessa parte do Brick Heaven, né? Ó, o jogador tá exatamente ali e simplesmente não tá entendendo aqui o que tá acontecendo aqui no Brick Heaven, né? Meu jogador tá muito confuso, tá, véi? Doido, esse é um dos maiores segredos que eu já vi aqui no Brick Heaven. Só que, doido, tem mais segredos que nesse daqui. Só que eu não sei direito, tipo, onde é que tá esses segredos. Porque, véi, é muito difícil de fazer esse segredo aqui do Brick Heaven, tá? Ó, véi, ela tá exatamente aqui. Ela disse ali, como é que você sabe disso? Vem, porque eu sou ADM, né? Eu disse que porque eu sou ADM e fui eu que coloquei isso aqui no jogo, tá? Doido, mas será que eu consigo pegar um carro exatamente aqui? Eu peguei esse carro e, doido, não deu muito certo não, tá? Doido, sem querer eu cair isso daqui. É, o jogador caiu aqui também, né? Eu acho que esse jogador caiu aqui porque simplesmente aquela caixa lá, tipo, deletou aqui no Brick Heaven. Porque, tipo, essa caixa não fica lá infinitamente aqui no Brick Heaven. Na verdade, véi, tem um tempo que ele fica ali, sabe? Tá, véi, eu tô descendo aqui embaixo e, doido, ela disse ali, mostra mais, por favor. E daí eu acredito que você ADM. Doido, mas, tipo, mais segredos da atualização? Eu acho que eu não sei não, tá, véi? Sério mesmo? Doido, porque, tipo assim, tem vários segredos, mas... Eu vou precisar aqui simplesmente, tipo, de um avião aqui do Brick Heaven. Ó, véi, eu perguntei aqui, você conhece alguém que tem um avião, doido? Ou porque eu preciso simplesmente de um avião aqui do Brick Heaven? Porque, véi, eu descobri um dos maiores segredos aqui do Brick Heaven, que, véi, eu nem sequer sabia que isso aqui funcionava, né? Ela disse que tem uma pessoa que finge ser mendigo no jogo, mas tem todas as Game Pass. Tá, uma pessoa que finge ser mendigo aqui no Brick Heaven. Doido, mas onde é que essa pessoa tá, véi? Sério mesmo? Tem uma pessoa que finge ser mendigo aqui no Brick Heaven. Doido, tem um jogador exatamente quê? Não tô falando desse. Eu perguntei esse daqui, doido, só pra saber, né? E, véi, ele percebeu que eu tô aqui? É, ele simplesmente tá olhando aqui pra mim, véi. Ela disse ali, sim. Tá, seguinte, doido, eu preciso que você simplesmente me ajude aqui no Brick Heaven, tá, véi? E, doido, ele tá olhando aqui. E eu disse que eu sou a Demi, consegue pegar um avião pra mim, doido? Não, porque se ele pegar, doido, vai ser muito importante aqui no Brick Heaven, né? E, véi, ele disse ali, ele é mesmo? Doido, eu sou, tá? É, eles não vão acreditar nisso aqui não, né? Ela disse ali, acho que é, mas eu não tenho certeza. É, acho que é, mas eu não tenho certeza, doido. Vai me deixar pegar um avião ou não, doido? E eu disse que posso, doido? Não, porque realmente, doido, eu quero pegar um avião aqui no Brick Heaven. Só que eu vou precisar aqui de ajuda dele, né? Porque eu preciso que ele pegue aqui, simplesmente, aquela mansão aqui do Brick Heaven. E ele disse aqui, ok, doido, realmente, ele tá fingindo aqui que ele é, tipo, mendigo. Mas, na verdade, ele é muito mais rico do que parece, né? Doido, então isso quer dizer que se a pessoa ajudar ele aqui no Brick Heaven e, tipo, ajudar ele aqui porque ele é pobre, então ele vai ajudar a pessoa a ficar milionária? Olha, eu tô achando que realmente é isso que ele tá fazendo, tá, véi? Não, porque se eu fosse ele, doido, é exatamente isso que eu iria fazer, tá, véi? Sério mesmo? Ó, chegando exatamente aqui, consegui atravessar aqui a parede, doido. Vem, só preciso que de permissão aqui no jogo, tá, véi? Ó, doido, ele tá vindo exatamente aqui. Ele disse ali, direi com cuidado, porque os ares não tão mais seguros. Doido, tem certeza, porque eu acho que os ares tão, sim, seguros, tá, véi? Eu perguntei aqui, o que tá acontecendo demais no ar, doido? Então, só pra saber, né, porque, tipo, pra ele tá dizendo isso aqui do nada, tem que ser algo realmente preocupante, né? Ele disse ali, você vai ver, não fique muito tempo em cima da cidade, não. Tá, entendi, doido. Vou pegar aqui um avião aqui do Brick Heaven. Nossa, eu vi um simplesmente nação em cima do meu carro, aqui do Brick Heaven, né? Doido, ela chegou exatamente aqui. Vem, jogador, não quer vir aqui também, não? Porque se ele vier aqui, simplesmente, doido, eu vou ajudar ele aqui a ver um segredo aqui do Brick Heaven, né? E ele disse, ele posso vir também? Doido, acho que não tem espaço aí pra você, doido, sério mesmo. Eu disse que não tem espaço, né? Tá, seguinte, eu vou levantar voo aqui no Brick Heaven e, doido, quero ver se isso aqui realmente vai dar certo, né? Porque, doido, se der certo, isso aqui vai ser incrível, tá, véi? Tá, véi, eu vou colocar aqui velocidade máxima aqui no Brick Heaven. E pra você que não sabe esse segredo aqui do Brick Heaven, simplesmente, eu descobri aqui sem querer, né? Ela disse ali o que tu vai fazer, doido. Tu vai ver, tá, véi? Só que eu não sei se esse jogador aqui, ele vai sair vivo aqui no Brick Heaven, tá, véi? Tem uma grande chance que... Não, né? Não vai sair não, doido. Tá, eu tô vindo exatamente aqui. Essa eu consegui, tipo, atravessar aqui a parede aqui do Brick Heaven, doido. Aí, consegui, doido. Ó, que nem vocês estão vendo, vai ter simplesmente um limite aqui. Que eu consigo vir aqui pra passar da barreira, né? É interessante, né? Doido, mas tá vendo aquela água ali no início do jogo? Exatamente essa daqui. Doido, eu vou ter que ir naquela parte e simplesmente atravessar a parede aqui do Brick Heaven, tá? Então, na verdade, não é aquela ali, sim aquela água ali da... Que eu tô mirando aqui o mouse, tá, véi? Ó, eu tô vindo exatamente aqui, doido. Eu vou atravessar aqui a parede, tá, véi? É, não deu muito certo não, tá, véi? Doido, pela primeira vez aqui no Brick Heaven, simplesmente, isso aqui não deu certo não, né? Doido, eu pensei que ia dar certo, mas, na verdade, não deu muito certo, né? Ó, eu tô vendo aqui os bugs que tem aqui nessa parte. Mãe, pra você que não sabe como é que eu descobri esse bug aqui do Brick Heaven, foi simplesmente tentando vir aqui nessa parte, véi. Eu tava tentando vir aqui pra ver o que demais que tem aqui, e sem querer eu atravessei a parede, né? E, doido, ela disse ali, ele mentiu que é a DM. Doido, na verdade, eu não tô mentindo não, tá, véi? Sério mesmo? E ele disse ali, e se ele for mesmo? Doido, isso daí é verdade, tá, véi? E se eu realmente for administrador aqui do Brick Heaven, véi? Ela disse ali, não é. Doido, na verdade, eu sou sim, doido. Tá, vou aproveitar e vazar daqui, doido, porque, véi, eu não quero, tipo, ver o que vai acontecer ali no Brick Heaven não, tá? Porque eu tenho certeza que, véi, isso daí não é problema meu não, tá? Não é problema meu, doido. Eu que fiz isso daqui acontecer, eu vim dizer que não é problema meu, né? Tá, seguinte, eu vou pegar aqui o meu carro, aqui do Brick Heaven. Que, no caso, doido, é simplesmente isso daqui que eu tinha me esquecido, né? Tu diz aqui que é um dos meus carros favoritos aqui do Brick Heaven, né? E eu disse que tem clientes, doido. Não, porque é simplesmente, doido, já devia ter um cliente aqui do Brick Heaven, né? Ele disse ali, não, eles vêm aqui, olham e vazam. Tá, seguinte, eu vou fazer aqui o marketing aqui da loja, tá, véi? Sério mesmo? Não, na verdade, você que vai fazer, doido. Ó, seguinte, eu preciso que tu pegue essa placa aqui do Brick Heaven. Eu disse que pegue, doido. Ele vai ter que pegar isso daqui porque, véi, eu vou anunciar aqui, simplesmente, esse hotel aqui, de graça, aqui pros jogadores, né? Eu disse que diga hotel grátis e fique lá na entrada, tá, véi? Não é exatamente isso que ele vai ter que fazer, né? E ele disse ali, hotel grátis. Doido, mas tu colocou aqui o acento meio errado aqui no Brick Heaven, tá, véi? Sério mesmo? Não, olha só onde ele colocou, véi. Simplesmente, ele colocou aqui na letra I, doido. Sendo que, na verdade, é na letra A, né? E ele disse ali, ok, doido, ele tá vazando aqui, véi. E boa sorte pra, tipo, pro marketing aí do Brick Heaven. Doido, mas ele tá vindo aqui na frente, não tá, na verdade, ele tá vazando aqui. Eu disse pra ele ficar, tipo, exatamente aqui, né? Não, só que, na verdade, ele tá vindo aqui na frente. E, véi, eu tô começando a achar que, véi, realmente, ele fica nessa parte. É melhor do que lá na frente do hotel, né? Não porque aqui, véi, as pessoas vão vir aqui e vão ser obrigadas a ver isso daqui, né? Olha, ele colocou aqui, tipo, ele tá simplesmente mexendo isso daqui, doido. Vêi, e tem um jogador vindo exatamente aqui, mas, tipo, o que ele tá fazendo aqui nessa parte, aqui do Brick Heaven? E, tipo, ele tá com o avatar meio diferenciado, né? Tipo, parece que ele tá sendo aqui procurado pela polícia, aqui no Brick Heaven. Isso aqui é meio esquisito, tá, véi? Sério mesmo? Ele disse ali, ei, pessoas procuradas pela polícia conseguem ir no hotel? Doido, acho que pessoas procuradas não deviam ir, não, tá, véi? Sério mesmo? Não, eu não vou deixar que você venha, não, tá, véi? Sério mesmo? E ele disse ali, sim, doido. Não era pra dizer isso daí, não, tá? Não, porque ele tá simplesmente vindo aqui. Enfim, isso daí não foi um bom negócio, não, tá, véi? Sério mesmo? Isso aí, na verdade, foi um péssimo negócio aqui no Brick Heaven, né? Não, e detalhe, o policial tá vindo aqui nessa parte, aqui do Brick Heaven, doido. Não, ele tá simplesmente vindo aqui, tipo, sem mais nem menos, aqui nessa parte, né? Ó, véi, ele tá vindo aqui pra falar com esse jogador. E ele disse ali, você viu alguém vindo aqui? Doido, eu te garanto que ele viu muita pessoa vindo aqui, tá, véi? E ele disse ali, o quê, véi? Ele disse, não, as ruas estão desertas. Vê, ele tá mentindo aqui no Brick Heaven. Só para aqui, tipo, aquele jogador lá, ele fica seguro aqui no Brick Heaven, né? Não, e detalhe, ele tá vindo exatamente aqui. Ele disse ali, oi, quero um quarto. Tá, seguinte, deixa eu ver que quarto que ele vai pegar. Ó, vai no 14, doido. Eu disse que vai no 14, doido. É, na verdade, deu hashtags. Eu disse que é 14 de novo, porque, véi, ele vai ter que pegar esse quarto aqui do Brick Heaven, né? Tá, o 14 é esse daqui, doido. Nossa, tá bugado aqui o texto, né? Ó, esse aqui é o 12, e o 14, ele fica exatamente aqui, né? Esse aqui é o 15, e esse aqui é o 14, né? E cadê o 13? Não, vocês perceberam que tem um quarto aqui faltando, aqui no Brick Heaven? Ó, véi, ele tá vindo aqui nessa parte, não sei o que, véi. E tá indo ali, todo feliz, né? Doido, mas tem um quarto aqui faltando, né? Não, porque tem o 14, 15, 11, 12, e cadê o 13? Não, porque 11, 12, 13, 14, 15. Doido, tem um quarto aqui simplesmente faltando, aqui no Brick Heaven. E só hoje que eu percebi isso daqui, né? Doido, será que isso daí, tipo, todo hotel da vida real é desse jeito? Não, eu tenho certeza que não, né? Tipo, eu tenho certeza absoluta que não é desse jeito ou não, né? Doido, mas, ok, né? Tipo, diferenciado. E vem ter outro jogador vindo exatamente aqui. Doido, mas ele é meio diferenciado, tá? Porque ele tem um avatar aqui, tipo, que parece muito errado aqui no Brick Heaven, tá, véi? Sério mesmo? Não, parece que esse dele também, ele tá sendo procurado pela polícia, né? Ó, véi, ele tá vindo exatamente aqui. E ele disse ali, você me deu um quarto. Doido, mas ele tá segurando esse item aqui do Brick Heaven. Doido, o quarto aqui é gratuito, tá, véi? Eu disse que é grátis, abaixa isso, doido. Tá, o quarto dele vai ser o número... Número 15, tá, véi? Tá, eu disse que número 15, véi. Não, porque esse daqui é o quarto dele, né? Ó, véi, ele foi correndo ali atrás, doido. E realmente, julgador aí, ele é meio esquisito, tá, véi? Sério mesmo? Não, eu tenho certeza absoluta que, véi, ele tá sendo procurado aqui pela polícia, aqui no Brick Heaven, né? Não, porque, véi, isso aqui não é normal, não, tá, véi? Sério mesmo? Ó, ele veio aqui no quarto 15, aqui do Brick Heaven. E, véi, se a polícia chegar aqui, simplesmente eu vou denunciar ele aqui no Brick Heaven, tá, véi? Sério mesmo? Vem, julgador aqui tá no binóculos, aqui do Brick Heaven. Não, mas do nada, ele tá vindo aqui, tipo, se tem pessoas vindo aqui. E o outro, ele tá fazendo aqui o quê, véi? Ele disse, eu tô num hotel escondido da polícia. É, ele realmente tá sendo aqui procurado pela polícia, aqui do Brick Heaven, tá, véi? Olha só o tipo de pessoa que tá vindo aqui no hotel, aqui do Brick Heaven. Porque eu deixei ele gratuito, né? Tipo, honestamente, véi, eu não devia ter feito isso daqui não, tá? Doido, e esse jogador tá vindo aqui? É, simplesmente, aquele jogador aqui, véi, ele quer vingança aqui de mim, sabe? Tá, vamos dar meu avatar aqui do Brick Heaven, doido. Vira aqui, simplesmente, esse jogador aqui do Brick Heaven que, véi? Eu tenho certeza que o jogador não vai reconhecer não, tá, véi? Sério mesmo? Ó, véi, ela tá vindo exatamente aqui, doido. Provavelmente querendo me vingar aqui do Brick Heaven. Ela disse ali, cadê o dono do hotel? Vem, simplesmente, ela tá segurando esse item aqui do Brick Heaven. Eu disse que ele tá lá em cima, tá, véi? Não é exatamente isso que tá acontecendo, né? Ela foi exatamente ali e tá esperando que eu desça aqui no Brick Heaven, doido. Eu não vou descer essa parte não, tá, véi? Sério mesmo? Não, eu vou ser o último que vai descer, tipo, essa parte aqui do Brick Heaven, tá, véi? Sério mesmo? É, até porque, véi, eu não tô ali não, tá? Bom, o máximo que vai acontecer é simplesmente aqueles jogadores lá de antes. E esse jogador aqui simplesmente brigar com eles, né? Doido, até eu quero ver isso daqui, tá, véi? Ó, ele veio exatamente aqui. Ela disse ali, parado. Doido, mas jogador aí não é a pessoa que tu tá achando que ele é, não, tá? Ela disse ali, ah, pera, foi mal. Doido, esse jogador aqui, véi, eu fosse você não mexeria com ele, não, tá, véi? Não, porque simplesmente, véi, ele é muito do mal aqui no Brick Heaven, tá, véi? Não, tipo, eu não sei direito o que ele faz aqui no Brick Heaven, não, mas, tipo, eu não confio nele, não, tá? E ele disse ali, você já era, porque você mirou essa espada em mim, doido. Esse jogador aqui, véi, simplesmente tá tendo uma briga com esse jogador aqui, né? Doido, mas, seguinte, eu vou ter aqui uma avatar aqui do Brick Heaven. Porque, véi, simplesmente eu tenho segurança aqui, que, tipo, no caso, esse jogador aqui, né? Que, no caso, tá brigando ali com ela, aqui no Brick Heaven. Ela disse ali, você, seu hashtags, não, tô me xingando aqui no Brick Heaven. E ele disse ali, respeite ele. Doido, por que que ele tá me defendendo aqui no Roblox, véi? Não, tipo, eu sei que, tipo, eu ofereci um hotel pra ele aqui totalmente gratuito aqui no Roblox, mas, doido, não é pra tanto assim, não, né? Ele disse ali, ele me salvou de preso, como tem coragem de xingar ele? É que esse jogador aqui, véi, meio que, tipo, simplesmente, eu joguei no Void sem querer, né? Não, não tô nem zoando, tá? E, véi, ela disse ali, fique quieto, você não sabe qual mal ele é. Doido, na verdade, eu vou banir o jogador aqui do Brick Heaven. Por que, tipo, eu não quero que o jogador aí, esse aqui, véi? Ele deixa de ser meu segurança, né? Doido, por que ele virou meu segurança aqui do Brick Heaven. E, doido, eu não vou reclamar não, tá? Na verdade, doido, realmente eu tô precisando aqui de um segurança aqui do Brick Heaven. Ó, véi, ele tá indo exatamente ali. Ele tá de olho aqui no Brick Heaven pra ver se tem alguém vindo aqui, né? É, só que, na verdade, véi, aquele policial, ele tá vindo aqui. Eu vou aproveitar aqui e vou trancar essa casa aqui do Brick Heaven, por que, véi? Eu quero que os jogadores aqui, eles sejam meus seguranças aqui do Brick Heaven. Então, vou por isso aqui que, realmente, doido, eles acreditam que, véi, eu sou confiável aqui no jogo, né? Doido, ele tá olhando aqui e eu disse que o que foi policial. Não, que simplesmente ele tá aqui na frente, não sei o que, véi. Ele disse que, abre isso, tem pessoas procuradas pela polícia aí. Doido, talvez tenha, mas, tipo, eu não tô afim de deixar eles saírem não, tá? Não, porque se eu conquistar aqui a confiança deles aqui do Brick Heaven, doido, eu vou ter dois seguranças aqui de confiança aqui do Brick Heaven, tá, véi? E aí, detalhe, esse aqui ele desceu aqui no Brick Heaven e tá simplesmente de olho aqui pra ver o que vai acontecer aqui no jogo, né? Doido, seguinte, eu vou abrir isso daqui e vou deixar que ele venha aqui dentro, né? Ele disse isso, fez a escolha certa. Doido, será que eu fiz mesmo? Porque, na verdade, eu vou te banir aqui no Brick Heaven, né? E, véi, ele disse ali, você é um gênio. É, tá vendo, véi? Simplesmente, doido. Consegui aqui dois seguranças aqui do Brick Heaven, tá, véi? Ele disse ali, obrigado, você me salvou. Doido, seguinte, eu só preciso que vocês virem minha segurança aqui do Brick Heaven, tá, véi? Eu disse que apenas virem minha segurança e não deixam a polícia prender vocês, doido. É exatamente isso que vai acontecer, né? Ele disse ali, ok, doido. É, isso daí, doido. Vem, ele pegou esse item aqui do Brick Heaven. E simplesmente tá vindo aqui na frente, véi, pra, tipo, ver a segurança aqui do hotel aqui do Brick Heaven, né? É, tá vendo, véi? Simplesmente, doido. Consegui dois seguranças aqui fazendo coisas, tipo, bem bobas aqui no Brick Heaven, né? Mas é que ele tá nessa parte aqui do jogo. É isso aí, né, doido. Doido, mas tem um jogador aqui que tá pegando aqui uma casa aqui do Brick Heaven. Não tá vendo, véi? É aquele jogador de antes, né? É, só que ele tá vindo aqui na minha direção, aqui do jogo, que, véi, eu fosse você, eu não viria não, tá, véi? Sério mesmo? Não, porque, véi, tem dois seguranças exatamente aqui, que, véi. Eles estão prontos pra simplesmente acabar com você, doido, sério mesmo. E ele disse ali, você, o roxo tá aqui? Vem, o roxo, ele realmente tá, véi. E ele disse ali, por quê? Vem, esse jogador aqui, véi, simplesmente, ele já era aqui no Brick Heaven, tá, véi? Mas aquele outro ali, ele tá fazendo o quê, véi? Ele tá simplesmente indo ali e tá pegando aqui uma van aqui do Brick Heaven do nada, né? É, tá bom, doido. Só que eu não sei direito o que ele vai fazer aqui no Brick Heaven, não, tá? E ele disse ali, eu quero me vingar dele. Bom, o que ele tá falando aqui no Brick Heaven, né? Doido, ele tá mirando esse item aqui do jogo. Ele disse ali, venha. Ele tá olhando aqui pro jogador. É, ele simplesmente, ele tá vindo aqui, né? Esse bacon hair, ele já era aqui no jogo, tá, véi? Sério mesmo? Ele disse ali, entre. Ele disse ali, vai me levar até ele? Ele disse ali, com certeza, doido. O jogador simplesmente, ele vem aqui nessa parte, aqui do jogo. É, véi, infelizmente, doido. Ele já era aqui no Brick Heaven, tá, véi? Sério mesmo? Não, porque eles tão vazando aqui atrás. E, doido, eles vão simplesmente jogar esse bacon hair aqui, no meio do nada, aqui no jogo, né? Eu tenho certeza que eles vão fazer isso, né? Galera, antes de acabar o vídeo, eu tenho um aviso pra vocês. Se você quiser me adicionar aqui no Roblox, e ter eu como amigo aqui no Roblox, você vai clicar aqui no botão seja membro aqui do canal, que vai estar exatamente aqui. E daí você vai virar membro, que daí, doido, eu vou estar te adicionando aqui no Roblox. Daí você pensa, tá, eu virei membro, e agora, o que que eu faço? Bom, você vai vir aqui na aba comunidade aqui do canal, e daí aqui embaixo vai ter esse post aqui, dizendo, Comentem o nome de vocês do Roblox pra eu adicionar, que só membros conseguem ver, sabe? Então você vai comentar seu nome, que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox, sabe?